Olá meus caros alunos, bem com vocês? Neste vídeo vamos ver a solução da questão número 33 e 34 do INSPER, que aconteceu dia 31 de maio de 2018. Está aparecendo na tela para vocês agora o enunciado da questão número 33. É uma questão com um texto um pouco longo, pause para ler com calma, pause para tentar resolver. Tentou resolver e teve dúvida? Vem comigo para a lousa. Então, nessa questão número 33, ele dá um braço mecânico, ele coloca o braço mecânico em cima do eixo Z e em cima do plano X e Y. Então, o plano X e Y é como se fosse a folha de papel, como se fosse o chão. Para a direita é o eixo X, para a frente é o eixo Y, aqui é o chão. Então, ele apoiou esse braço mecânico em cima desse chão e colocou a parte superior dele no eixo Z, na vertical para cima. Ele colocou esse braço mecânico. Então, aqui o cotovelo é o B. Então, esse cotovelo aqui, que é o B, nós temos AB é 10, que é o tamanho do antebraço, mais o braço, que é o tamanho de BC, que é 8. Então, ele faz esse movimento. Agora, tem um gancho aqui, que é o C, como se fosse essa caneta. Então, esse gancho, ele vai fazer esse movimento, vai subir e vai descer. E o AB, ele fica reto e o BC vai ter um ângulo beta, que pode girar. E tem um ângulo alfa, que é como se fosse ombro, que gira nesse sentido ou para cá. Ele fala que ABC estão alinhados numa reta paralela ao eixo X e está no plano XZ. Então, vamos desenhar aqui o eixo X, o eixo Z. E aqui, nós temos o eixo Y. E aí, ABC estão numa linha reta. Então, vamos supor que o ABC esteja nesse eixo X. Como nós temos AB é 10 e BC é 8, então ABC vai ser 18. Então, AB é 10 e BC é 8. X e Z não são negativos, quer dizer, pode ser 0 ou pode ser para cima. Gancho está 2 centímetros abaixo do plano XY. Então, XY é o chão, está para baixo. Vamos supor que ele esteja aqui. 2 centímetros, Z é igual a menos 2. Então, estamos aqui trabalhando, menos 2. Então, gancho, vamos chamar de G, que é o ponto do gancho. Alfa é igual a zero, beta é igual a zero. Quer dizer, ele está em linha reta. Então, o braço e o antebraço estão alinhados, estão no eixo X e eles estão em linha reta. Agora, o alfa vai girar 30 graus no sentido anti-horário. Então, aqui é o eixo XY, ele vai girar 30 graus no sentido anti-horário. Então, nós temos o relógio, o horário vai ser de cima para baixo no eixo X e o anti-horário do X para o Y. Então, 30 graus. E o gancho vai subir 8 centímetros. Ele estava no menos 2. Se ele vai subir 8 centímetros, então, automaticamente, ele vai parar no 6. Então, aqui nós temos um aumento de 8 centímetros. Menos 2, sobe 8, vai dar 6. Então, o Z vai ser 6. Olha só, nova localização. Aqui é 8, então está errado. Não pode. Aqui é 8, então está errado. Não pode. Aqui é 6. Pode. Aqui é 6. Pode. E aqui é 6. Pode. Então, já eliminamos duas alternativas. Vamos agora desenhar o eixo XY, porque eu quero saber a posição do X e a posição do Y. E aqui vai ficar difícil a gente enxergar. Então, eu vou desenhar o eixo XY sozinho. Vou colocar eles como a gente aprende geometria analítica, como a gente aprende no colégio, no cursinho. E agora, 18, ele vai girar no sentido anti-horário. Então, vai subir 30 graus. Então, aqui vai ficar A, C. E aqui eu tenho 18 centímetros e o ângulo de 30 graus, no sentido anti-horário. Então, para cá. Dessa forma, eu terei a posição Y e também teremos a posição X. Como vamos encontrar o X e o Y nesse triângulo retângulo? Bem simples. Seno e cosseno. Então, vamos lá. Primeiro, vamos achar o Y. Como é que eu acho o Y? Seno de 30 é Y sobre 18. Assim eu tenho. Seno de 30 graus é cateto oposto Y sobre 18. Mas quem que é 100 de 30 graus? É meio. Então, fica aqui. 100 de 30 é meio. Dessa forma, Y é igual. 18 vezes meio dá 9. Então, vamos agora nas alternativas. Aqui, ele falou que é 5. Então, não pode ser. Já posso eliminar. Aqui é 9 raiz 3. Também posso eliminar. E aqui é 9 raiz 3. Também vamos eliminar. Só que se eu eliminar todas elas, não tem mais alternativa. E essa questão está furada. Está furada, na verdade, porque esse alfa deveria ser 60 graus girando para cá. Porque se ele quer 9 raiz 3, vai ser quem? O valor do X. Dá uma olhada. Quem que é cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus igual cateto adjacente, que é X, sobre a hipotenusa, que é 18. Só que quem que é cosseno de 30 graus? Raiz 3, sobre 2. Então, aqui vai ficar raiz 3, sobre 2. Multiplica, então, 18 por raiz 3, sobre 2. Simplifica 9. Vai ficar 9 raiz 3. Então, o X fica 9 raiz 3. Ele trocou de posição. Essa questão tem que ser anulada. A resposta correta seria 9 raiz 3, 9 e 6. Então, não tem gabarito. Essa questão tem que ser anulada. Esta resposta correta e esta está errada. Ok, moçada? Agora vamos resolver a questão número 34, que é o mesmo enunciado, só muda a pergunta. Até já. Estamos de volta agora para resolver a questão número 34. Está aparecendo para os senhores na tela o enunciado da questão. Pause para ler, para resolver com calma. Tentou resolver? Vem comigo para a luta. Então, eu tenho o mesmo enunciado. Eu tenho a mesma posição inicial. A, B, C alinhados em uma linha reta. E o gancho está 2 centímetros abaixo do plano XY. Agora, ele vai pegar o alfa e vai girar 210 graus. Então, eu pego o braço AB e gira 210 graus em relação ao sentido anti-horário. Então, ele vai passar para baixo. Depois, o beta gira 60 graus. Então, ele dá uma curva de 60 graus também no sentido anti-horário. O gancho sobe 2 centímetros. Então, se o gancho vai subir 2 centímetros, ele estava menos 2. Então, se ele vai subir 2 centímetros, vai ficar no mesmo plano que a origem, ou seja, no plano XY. Ele pergunta qual a distância do gancho G até a origem 0, 0, 0. Então, vamos nos preocupar somente com o eixo XY. Aqui eu tenho, então, o eixo X e o eixo Y. Então, se eu tenho o giro de AB 210 graus, então ele vai girar em todo plano e vai parar aqui embaixo. Ou seja, ele está nessa posição. Então, AB vale 10 centímetros. Então, eu tenho aqui a posição de A e a posição de B. Se ele girou tudo isso 210 graus, como nós temos todo o plano aqui 180, então aqui vai ficar 30 graus. Depois, ele pegou e girou 60 graus. Quem? O BC. Então, o BC vai girar 60 graus. Se ele fosse reto aqui, então seria o BC para cá. Como ele vai girar 60 graus, então ele vai ficar nessa posição. E aqui eu estou girando 60 graus no sentido anti-horário. Então, é essa posição do C. Automaticamente, nós temos aqui é 10 centímetros e aqui vale 8 centímetros. Aí ele pergunta quanto que vale a distância do gancho até essa posição. Então, essa aqui é a nossa incógnita. Vamos chamar de Dzinho, que é a distância do gancho, porque o gancho ele subiu até o plano XY, que ele estava aqui embaixo no menos 2, e subiu 2 centímetros. Então, ficou no plano XY. Oras, aqui é 10, e aqui é 8, e aqui vale 60 graus. Quanto que é 180 menos 60 graus? Vai dar 120. Então, acabo tendo um triângulo ABC, onde eu tenho AB, um lado vale 10, BC, outro lado vale 8, e a distância D, que é a nossa incógnita. Só que eu tenho um ângulo diferente para ele. Então, vamos lembrar de quem? Do teorema dos cossenos. Como é que fica o teorema dos cossenos? Teremos a distância D ao quadrado igual ao lado AB ao quadrado, mais o lado BC ao quadrado, menos 2 vezes AB, vezes BC, vezes cosseno do ângulo θ, que é o ângulo por 120 graus. Lembrar do teorema dos cossenos? Alguns livros chamam de lei dos cossenos. Não é uma lei, é um teorema. Tem uma diferença gigante entre lei e teorema. Lei não se demonstra, teorema se demonstra. Enfim, vamos resolver o problema. Aqui eu tenho distância ao quadrado, BC. AB é 10 ao quadrado, mais BC, 8 ao quadrado, menos 2 vezes 10, vezes 8, vezes cosseno de 120 graus. Quem que é cosseno de 120 graus, moçada? Cosseno de 120 graus é igual... Oi bola, oi professor, cadê 120? Está aqui à esquerda dos 90 graus. Então eu tenho, o cosseno é negativo, fica menos. Só que o cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60, só que é oposto. Cosseno de 60 é mais, cosseno de 120 é, lado esquerdo, é menos. Aqui é o eixo dos cossenos. Então, cosseno de 120 menos cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 já lembrado, certo? Que é meio. Então fica, cosseno de 120 é menos meio. Então vamos usar o cosseno de 120 igual a menos meio. Assim nós teremos, a distância ao quadrado vai ser igual 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64, menos 2 vezes 10 vezes 8 é 80, vezes cosseno de 120 é menos meio. Então de propósito, eu deixei aqui esse 2 para simplificar com meio. Menos com menos dá mais. Mais 1 vezes 80, dá mais 80. Mais 64, 144. Mais 100, 244. Então de ao quadrado igual a 2, 4, 4. Vamos agora fatorar isso. Isso é 4 vezes 61. 4 vezes 60, 240. 4 vezes 1, 4. 2, 4, 4. Tira a raiz quadrada. Então a distância é igual raiz quadrada de 4 vezes meia 1. Raiz quadrada de 4 é 2. E raiz quadrada de meia 1, meia 1 é o número primo. Não dá para fatorar mais e não tira a raiz. Então fica 2 vezes raiz 31, da alternativa letra D de donzela. Então aqui vai ficar resposta de D de vamos detonar. Espero que vocês tenham curtido a solução moçada. embaixo no link vocês vão encontrar as perguntas, as fotos das lousas antes de serem resolvidas. Tanto a questão 33 quanto a questão 34. E também vão encontrar as soluções da lousa resolvida 33 e 34. Água mole e pedra dura tanto bate que fura. Vale a pena revisar porque se cair de novo alguma coisa parecida com isso você vai conseguir gabaritar. Bons resultados de vocês. nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de colocar os comentários porque assim motiva a gente cada vez mais fazer mais e mais exercícios sendo úteis para vocês todos. Um grande abraço, Deus abençoe, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.